Alô galera, bom dia, bom dia a todos né, bom dia abençoado a todos aí, e uma ótima terça-feira, e um começo de final de semana abençoado a todos aí, e passando aqui para dar um muito obrigado a todos aí pela força aí, que tava torcendo aí no X1 Vaquejada Brasil, que Deus abençoe a todos aí, obrigado por tudo, salve gratão a Deus, valeu, tamo junto, show de bola. Quero dar um muito obrigado aí mais uma vez a Diego Militão e a sua família né, que me acolheu lá na sua residência né, que me emprestou o cavalo aí, de última hora aí, precisei dele e ele ativou o cavalo aí, isso aí é só gratidão a Deus por tudo isso né, obrigado Diego mais uma vez pela força que você me deu, que Deus abençoe você, sua família e a todos em geral aí, que me fortaleceu bastante aí, que me fortaleceu bastante aí, e graças a Deus deu tudo certo né, obrigado mesmo de verdade aí, precisando de um amigo aqui de tuas ordens, valeu, dinheiro nem é tudo na vida da gente né, amizade aí é muito gratificante, Deus abençoe você e valeu, muito obrigado.